Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar da perfumaria de nicho. É um vídeo que já foi pedido várias vezes, mas assim... Antes eu não me sentia preparada pra falar a respeito porque eu conheci muito pouco da perfumaria de nicho. Eu não vou dizer que eu conheço tudo da perfumaria de nicho porque é um troço enorme. Mas eu já conheço uma quantidade relativamente razoável, né? Que já dá pra eu falar um pouco a respeito. Então só pra vocês terem uma ideia, assim, hoje em dia a quantidade de lançamento da perfumaria nicho e perfumaria designer é uma coisa muito grande. Então chegar e dizer, ah, eu já conheço tudo a respeito, realmente eu não sei se um dia eu vou chegar ao ponto de conhecer tudo. Porque hoje em dia tem uma média de mil, dois mil e quinhentos lançamentos por ano de perfume. Enquanto que nos anos 70, por exemplo, tinha uma média de 40 lançamentos de perfume em um ano. Então, assim, realmente a quantidade de perfume que é lançado é muito grande. Então, assim, é muito difícil conhecer tudo. Mas o assunto de hoje é a perfumaria de nicho, né? Antes de mais nada, o que é perfumaria de nicho? Não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nada que não sempre tenha existido na perfumaria. Na verdade, o que acontece é que dos anos 60, 70 pra cá, a perfumaria designer, ela ganhou muito mais espaço. Ela cresceu bastante. Então, as perfumarias independentes, elas foram perdendo espaço. Tanto a perfumaria local físico, onde se vende o perfume, o produto final, quanto na parte da criação também. Por exemplo, aqui na França tem quatro perfumarias. Qualquer lugar que você vai, tem quatro redes de perfumaria, que são as mesmas... Qualquer lugar que você vai, você vai encontrar sempre as mesmas lojas pra comprar perfume. Eventualmente, em cidade muito grande, você vai encontrar uma boutique ou outra independente. Mas é muito raro. Em cidades muito grandes e tal, com um volume de turista muito grande, como Paris. Mas, de um modo geral, assim, você, em qualquer cidade que você for aqui, você sempre vai encontrar as mesmas quatro perfumarias. Que é uma rede, na verdade, né? Não, na verdade são quatro redes de perfumarias. O nome da loja é o mesmo, tipo uma C&A, que todo lugar você encontra uma C&A. A mesma coisa que o perfumaria. Então, antigamente não. Antigamente tinha perfumarias mais independentes. Tipo, por exemplo, fulano de tal resolveu abrir uma perfumaria ali no bairro. Hoje em dia isso não existe mais. Então, essas perfumarias antigamente, local físico, foi... Ou eles fecharam, porque a concorrência com as grandes boutiques era muito grande e eles não deram conta. Ou senão eles foram comprados e passaram a se tornar a perfumaria da rede de perfumarias. Então, a primeira coisa é isso. A perfumaria que a gente chama hoje de perfumaria de nicho, não costuma ser vendida nessas perfumarias. Por quê? Então, essas perfumarias de nicho, já de cara, não costumam ser vendidas nessas redes de perfumaria. Elas só trabalham com grandes marcas, até porque a marca tem que pagar para vender nesses lugares. Na verdade, a marca aluga um espaço na prateleira para vender o produto. Então, assim, tem que ter um volume de venda muito grande para compensar estar ali. Então, nessas redes de perfumaria, a gente sempre vai ver praticamente os mesmos perfumes. Em qualquer lugar, você vai encontrar sempre as mesmas marcas, os mesmos perfumes, exatamente os mesmos lançamentos. Nem parece, né? Que tem 2.500 lançamentos por ano, porque quando você vai na boutique, é sempre a mesma coisa. Não tem grandes coisas assim, né? Mas a perfumaria de nicho, né? Já fica em outras boutiques, já vendida em outras boutiques. Que cidade pequena praticamente não tem. Quando tem uma só ali perdida, você tem que procurar muito. E normalmente vai ter marcas mais desconhecidas. Ou seja, enquanto que na perfumaria design, você vai ter aquelas grandes marcas que investem milhões e milhões e milhões e milhões em publicidade. Na perfumaria de nicho, não existe essa coisa da publicidade. Não vai ter propaganda em lugar nenhum. Como você vai saber que o perfume existe, você vai ter que ir lá e procurar descobrir você mesmo. Mas assim, como eu estava falando, a perfumaria de nicho não tem nada que não sempre tenha existido na perfumaria. Ela sempre existiu. Só que ela foi perdendo espaço, né? Na verdade, a perfumaria independente foi perdendo espaço para os grandes grupos. O problema é a qualidade? Não é. Eu acho que essa altura do campeonato, né? Perfume existe desde a época da Cleópatra. Essa altura do campeonato, a humanidade já tem conhecimento suficiente para fazer perfumes bons, assim, em todas as gamas de preço. Então, assim, em termos de qualidade, eu não vejo diferença. Perfumaria de nicho, perfumaria design, para mim, está no mesmo nível de qualidade. Aí pode ter um frasco mais assado, tal, não sei o quê. Mas assim, o beabá da perfumaria, acho que hoje em dia não é segredo para ninguém. Quem trabalha com isso deve saber fazer. Não tem nada, assim, super sofisticado, elaborado, que ninguém tenha descoberto ainda. Eventualmente vai ter um produto químico diferente, uma molécula diferente. Mas, assim, bom, isso no final, assim, bom, eventualmente vai ter um troço diferente, que a marca tal vai fazer uma patente. Mas, de um modo geral, a qualidade eu não vejo diferença. Minha opinião é essa. Então, qual seria a diferença da perfumaria de nicho? Vale a pena perfume de nicho? Não vale a pena perfume de nicho? Mas depende, depende muito do que você está procurando. Por quê? A perfumaria design, ela nos acostumou a um perfume, vamos dizer assim, que já vem mastigado. Não é bem isso? A perfumaria design, um perfume design, que é de uma marca de roupas, que lançou perfume, ou então, ou então de uma marca de relógio, ou então de uma marca de bijuteria, marca de acessório, marca de bolsa, que resolve lançar uma linha de perfumes. Ok. Eles investem muito em propaganda, publicidade, propaganda, ponto de venda, distribuição, eles fazem uma quantidade absurda de produto. Então, eles têm essa obrigação de vender muito, muito. Então, eles não querem correr o risco de lançar um perfume que não vai vender muito, com exceção de uma marca ou outra, que não tem muito essa preocupação e continua mantendo seu padrão, assim, sua, digamos assim, sua originalidade e tal, sua criatividade. De um modo geral, na perfumaria designer, tem esse problema. Eles investem muito, muito, muito em publicidade e propaganda. Eles contratam artistas para fazer propaganda. É o Johnny Depp, é a fulana, é o Cicrano e faz aquela propaganda, lá, lá, lá. Então, eles têm essa coisa de ter que vender muito. Então, o que para isso eles fazem? Eles fazem teste com os consumidores, que, inclusive, eu já fui testada na rua, inclusive. Já me pararam na rua, já me deram um frasco de perfume. Um frasco de uns 10ml, mais ou menos. Um frasco desse tamanzinho, assim. Eu testei o perfume, eu preenchi um questionário, falando quais eram meus hábitos, o que é que eu gostava, o que é que eu gostava, nananã. E eles fazem todo um estudo, né? Fazem muitas perguntas e tudo mais. Aí, eu testei esse perfume durante umas duas semanas, eram uns 15 dias, assim. E depois a pessoa me telefonou, né? A menina me telefonou, perguntou, tatatá. Ela tinha um questionário já todo feito. A propósito do perfume. Basicamente, o que ela queria saber? Se o perfume era usável, se ele era vendável. Ela não perguntou, assim, se eu me apaixonei pelo perfume, ou se eu, sei lá, meu Deus, esse perfume é muito bom. Preciso dele. Ah, é uma coisa mais diferente. Não era isso, não. A pergunta, as perguntas giravam em torno, assim, do conforto de usar esse perfume. Será agradável? Será confortável? Se eu conseguir usar de dia? Se eu conseguir usar de noite? Basicamente isso. O perfume, ele é vendável. É tudo que eles querem saber. Basicamente. Esse perfume vai vender? É fácil de vender? É fácil de agradar? É basicamente isso. Aí, depois que o perfume, que a fragrância passa por esse teste de consumidor, aí sim ele vai ser engarrafado, vai ser vendido e faz propaganda em tutatatatá. Todo o resto. Já na perfumaria de nicho, não tem isso. Simplesmente o perfumista tem uma inspiração. Cismou lá com o negócio na cabeça dele. Ah, é flor de laranjeira lá do Marrocos de quando eu era criança que corria pelado na praia. Aí o cara inventou aquele perfume ali. E ele vai, ele inventa isso e ele enfia isso no frasco e põe pra vender e coloca a etiqueta flor de laranjeira. Acabou. Tem mais nada. Não tem propaganda, não tem historinha que vai te dar tudo mastigado. Por exemplo, esse perfume é pra homem, esse perfume é pra mulher, esse perfume é pra jovem, esse perfume é pra velho, esse perfume é pra uma pessoa dinâmica, esse perfume é pra uma pessoa lerda, esse perfume é pra uma pessoa decidida, esse perfume é pra uma pessoa que tá em dúvida, esse perfume é pra uma pessoa romântica, esse perfume é pra uma pessoa barraqueira. Então, assim, na perfumaria de nicho, não tem isso. Simplesmente a fragrância tá ali. O consumidor, o cliente, ele vai testar ou não e ele vai gostar ou não. Ele não vai ser, não vai ter essa coisa que vai atraí-lo, assim, imediatamente. As embalagens, tem os dois, né? Tem umas marcas que tem embalagens bem sóbrias, que não dizem nada a propósito do perfume. E tem outras que fazem umas embalagens bem barroco, rococó, bem extravagante, bem espalhafatosa. Então, assim, as embalagens, de um modo geral, não dizem muito a propósito do perfume. Enquanto que na perfumaria design a gente vem, a gente vê o perfume que vem com frasco rosa, aí você tem o perfume que vem no frasco dourado, amarelo, ambarado, que já te passa uma ideia. Ah, é um perfume quente, né? É um perfume ambarado. O líquido é amarelo. Ou então, perfume preto. Ah, isso daí deve ser misterioso, porque tá na embalagem preta. Na perfumaria de nicho não vai ter nada disso. Ou os frascos são todos idênticos. Pode ser minimalista, ou um frasco extravagante, seja lá o que for, os frascos serão idênticos. E o nome vai ter um nome bem aleatório. Ou vai ter o nome da nota principal. Íris do não sei o quê, baunilha do não sei o quê. Ou senão vai ter um nome que parece título de romance, né? Como os perfumes Sérgio Lutans. Então, assim, realmente, não tem... Você fica naquela coisa. Você entra na perfumaria de nicho. Ela não tem gênero pra começar. E você se joga, e você experimenta. E você não sabe o que você vai encontrar. Não tem nada... Ninguém te prepara pra coisa, entendeu? Pra algumas pessoas isso pode ser complicado. Porque se você... Ai, se você nunca sentiu um perfume, sei lá... Se você sempre usou perfumes super femininos, assim, que é vendido como feminino... De repente, na perfumaria, você dá de cara, testa um perfume que é mais masculino... Você, obviamente, você vai estranhar. Então, a minha dica, se você vai numa perfumaria de nicho, né? Vai com alguma ideia na cabeça. Pra você não ficar lá perdida. E testar umas coisas que você sabe. Normalmente, a vendedora, os vendedores da perfumaria de nicho, eles entendem muito mais de perfume. Então, eles vão saber te guiar pra você escolher um bom perfume. Coisa que a gente já não encontra na perfumaria design. Na perfumaria convencional, normalmente o pessoal não entende nada de perfume. E ainda vão torcer o nariz se você quiser testar um perfume diferente. Assim, tipo um perfume mais antigo. Quase sempre elas vão torcer o nariz. Nesses dias mesmo, eu fui na boutique, né? Até me senti um pouco lisonjeada. Porque a vendedora lá tava tentando me empurrar um de nicho. Um lançamento de nicho. Ela falando que era incrível, meu Deus. Perfume do outro mundo. Um lançamento da de nicho. E eu disse, nossa, que legal. Peraí que eu vou ver uns aqui embaixo. Aí, na hora, ela desanimou na hora. Ela, ai, você vai testar esses daí? Tipo assim, com aquela cara. Então tá, né? Se você precisar, me chama, viu? Assim, desanimou na hora a menina, né? A vendedora. Porque elas, elas realmente, elas não gostam de... Elas, elas não entendem nada de perfume. O grosso é isso. E elas já tem muito preconceito com muito perfume. Assim, tipo... Mas assim, não é culpa de ninguém, sabe? Simplesmente elas não foram treinadas. Elas não foram, elas não foram educadas olfativamente. Como o pessoal que trabalha em perfumaria de nicho. Que já tem uma abertura de espírito, né? Pra testar um pouco de tudo. Pra saber identificar as notas e tudo mais. Então, assim... Acaba que a vendedora da perfumaria tradicional, né? Convencional. Ela tá ali pra te empurrar o último lançamento. Sabe? Ela não tá nem aí. Ah, eu jasmino, sei da onde. Lá, lá, lá. Acolhido a mão. Do blá, blá, blá. Não tem essas historinhas, entendeu? Ela tá ali pra te mostrar o último lançamento e tudo mais. E se você quiser ver ou conhecer ou testar os perfumes mais antigos. Elas vão ficar te achando esquisito, assim. Mas é pra você mesmo. Assim, já tem aquele... Aquela coisa padrãozinha em perfumaria convencional. Tem perfume pra homem, perfume pra mulher, perfume pra velho, perfume pra jovem. E tá todo mundo nesse padrãozinho, assim. Então, quem foge um pouco do padrão, o pessoal já acha, assim, que é meio alienígena. O que que deu nessa pessoa pra provar isso? Eu lembrei uma vez com o Diorissimo, né? Quando eu comprei o Diorissimo, a vendedora... Que? Você vai comprar esse? Era minha amiga, sabe? A minha amiga. Minha colega. Era minha colega, assim. A gente se conhecia. Ela, ai, você escolheu, hein? Ai, você vai comprar esse? Era o Diorissimo. Tipo, ela não tinha a menor ideia da história do perfume. Do fato de ter sido o primeiro perfume com nota de... Lírio do Vale. E blá, blá, blá. E blê, blê, blê. Tava totalmente por fora. E ela simplesmente estranhou bastante aquela escolha que eu fiz, né? Eu disse, gente, essa mulher é doida. Então, como que pode comprar um perfume de velho? Então, assim... Quando você entra numa perfumaria convencional, né? De perfumes designer. Se você estiver procurando um perfume pra dar de presente pra alguém. A primeira pergunta que vão te fazer é... A idade. Qual a idade dessa pessoa? Então, realmente, tudo é bem padrãozinho na perfumaria designer. É o perfume de novo, é o perfume de velho, é o perfume de homem, perfume de mulher. É o perfume da pessoa decidida, é o perfume da pessoa que tá em dúvida, é o perfume da pessoa sensual, é o perfume da pessoa que não é sensual, da pessoa tímida. É assim, é tudo bem padrãozinho. Então, a matéria-prima, a criatividade do perfumista, a inspiração do perfumista, as notas principais que estão naquele perfume é o que menos importa na perfumaria designer. A grosso modo, é isso. É o que menos importa. O que importa é a historinha que a mídia, que a mídia, que a propaganda do perfume te vendeu. Entendeu? Então, assim... Ah, eu quero comprar um perfume, assim... Ah, pra uma mulher dinâmica. Então, aí tá lá, né, a propaganda, a mulher correndo de salto alto no meio do asfalto e não sei o que, aí pega metrô e pega um táxi, pega um avião e sai correndo, que pula e que sobe, que desce, tudo com salto alto e tal, não sei o que. Porque ela é dinâmica, ela é forte, empoderada, aquelas coisas todas. E não se fala nada da fragrância nas propagandas, ninguém nunca fala, ah, esse perfume, ele foi feito com a baunilha colhida, não sei aonde, blá, 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 blá. Ninguém fala isso, ninguém vai falar, ah, esse perfume te remete a um cheiro, assim, madeirado e tal, não sei o que. Não, vai colocar o Johnny Depp no meio do deserto, todo maquiado, dando uma de selvagem, uau, selvagem. Então, assim, eu sou um cara selvagem, eu vou usar o perfume selvagem, vai ficar bem selvagem, uau. Assim, Johnny Depp selvagem. Johnny Depp selvagem. Tá aí duas coisas que não combinam. Mas, enfim. Então, gente, hoje em dia o mercado tá dividido da seguinte forma, assim. 90% do mercado da perfumaria está com os grandes grupos, né? As grandes marcas, essas mais conhecidas. E somente 10% está com a perfumaria de nicho. Porém, assim mesmo, a perfumaria de nicho, ela cresceu bastante. E isso acabou incentivando as grandes marcas a lançarem também perfumes às tais linhas privê. Nicho aqui, eu vou falar da perfumaria independente, né? Por quê? Hoje em dia já tem o nicho do nicho do nicho. Vários perfumes de nicho foram comprados, apesar da perfumaria de design ser infinitas vezes maior do que a perfumaria de nicho. Essas marcas, as primeiras marcas chamadas nicho, né? Que a gente chama de nicho, que apareceu a partir dos anos 70. 60%, elas foram compradas por grandes grupos. Então, acaba que hoje em dia, às vezes fica muito complicado diferenciar o que é marca de nicho e o que não é. Além disso, as marcas tradicionais também lançaram as tais linha privê, né? Também uma linha que foi feita realmente pra competir com a perfumaria de nicho. Eu, pessoalmente, eu não acho nada de especial nas linhas privê. Das poucas que eu conheci, eu não vi nada de excepcional. Pra mim, eles realmente são perfumes bem padrãozinho também, bem feito pra agradar. E pra mim, eles também não correram nenhum risco de lançar coisas, assim, muito audaciosas, muito ousadas. Com exceção de um perfume ou outro. Mas, de um modo geral, é tudo a mesma coisa, assim, das linhas privê. Você vê, mais ou menos, eles pegaram alguns códigos da perfumaria de nicho, né? Tipo, colocar o ingrediente como o nome do perfume. Tipo, neroli, rosa, íris, não sei o quê. E colocar como nota principal e fazer todo um trabalho em cima de uma nota principal. Só que, no fim das contas, assim, fica um perfume de uma nota só. Não sei. Eu, o pouco que eu conheci das linhas privê, eu não vi grandes coisas. Que justifique o preço, né? Mesmo. Porque eles fizeram a linha privê, né? As marcas tradicionais designer fizeram a linha privê com preço dez vezes mais caro do que os perfumes que eles já vendiam. Sendo que a fragrância não é essas coca-cola todas. Então, a marca Dipti, que é conhecida como a pioneira da perfumaria de nicho. Ela foi criada nos anos 60. Já com essa ideia de lançar um perfume diferenciado, que não seja perfume padrãozinho, modinho e tudo mais. Sem essa necessidade de agradar e tudo mais, tudo mais. Isso nos anos 60. Não significa que antes já não existisse esse tipo de perfume. Quando a marca Dipti que saiu, ela lançou alguns perfumes que praticamente não se faziam mais naquele tempo. Que tinham sido esquecidos. Então, assim, se você perguntasse se a perfumaria de nicho vale a pena ou não, eu penso também nessa questão dos perfumes que, digamos assim, saíram de moda, ou de perfumes que foram descontinuados. Esse tipo de fragrância a gente pode ainda encontrar na perfumaria de nicho. Por exemplo, se tem um perfume que você conheceu há muitos anos atrás, que hoje em dia não se faz mais, ou se é muito difícil de encontrar e tudo mais, muito provavelmente você vai encontrar alguma coisa equivalente na perfumaria de nicho. Mas, eventualmente, pode acontecer, e eu acho que isso está acontecendo com o Sérgio Lutãoz, por exemplo, que também foi um marco na perfumaria de nicho. Ele lançou uma linha de perfumes com frascos bem sóbrios, colocando em evidência realmente o líquido, né? Não a embalagem, nem imagem, nem publicidade, nem nada disso. E que fez muito sucesso. E também uma marca que também já foi comprada. Sérgio Lutãoz agora pertence... Então, Sérgio Lutãoz é a marca que pertence à XZDU. Então, não sei até que ponto a marca ainda é nicho, entendeu? Ou senão ela passa a ter as mesmas preocupações de uma marca design normal, assim. Tanto é que Sérgio Lutãoz, por exemplo, foi a marca que eu conheci já na Sephora. Não foi a marca que eu conheci na boutique mesmo, não. Na época, quando eu conheci Sérgio Lutãoz, eu nunca nem tinha ouvido falar em perfumaria de nicho. Não tinha a menor ideia do que era. Então, realmente foi por acaso. Então, o lado bom dessas marcas de nicho serem compradas é que em termos de distribuição a coisa melhora um pouquinho, né? Porque a gente começa a encontrar em alguns pontos de venda que antes a gente não encontrava. A parte ruim é que talvez ela perca a parte de criatividade. E também suba o preço. Que isso aconteceu claramente com o Sérgio Lutãoz. Deixa eu até garantir o meu xergui lá. Já comprei tem pouco tempo o xergui, porque eu tô com muito medo desse perfume, deles mudarem a embalagem e triplicar o preço. Porque eles fizeram isso com alguns perfumes, assim, eu achei escandaloso. Mas enfim, né? Outra marca também pioneira da perfumaria de nicho é a marca L'Artisan Parfumeur. Que também, a marca L'Artisan Parfumeur foi lançada nos anos 70. E que também influenciou muito a moda do que a gente, do que seria essa perfumaria de nicho. A marca L'Artisan Parfumeur, ela coloca já essa coisa da matéria-prima principal, da nota principal do perfume, como o nome do perfume. Então, tem vetiver, sândalo, tuberosa, patchouli. E hoje em dia, a marca L'Artisan Parfumeur também foi comprada pelo grupo Puig. E o Jean-François Laporte, que fundou a marca L'Artisan Parfumeur, já fundou uma outra casa de perfume chamada Maitre Parfumeur Gantier. Que essa marca também já tive a oportunidade de testar. E também, essa marca Maitre Parfumeur Gantier e o Jean-François Laporte, ele também tenta resgatar a perfumaria tradicional. Então, os grandes clássicos da perfumaria, essas coisas realmente meio fora da moda, né? Que já não é mais feito, não é vendável, né? Vamos dizer assim, ao grande público. Ele continua fazendo na marca Maitre Parfumeur Gantier. Como se isso também não bastasse, também tem os nichos Nutella. Que eu resolvi chamar de Nutella. Na verdade, perfumes que também não... Que tem os códigos da perfumaria de nicho, mais ou menos, né? Um frasco mais sóbrio, ou então todos os perfumes da marca com o mesmo frasco. É um nome simples. Só que a fragrância é uma fragrância... Como dizer? Só que a fragrância é uma fragrância bem comercial, bem feita pra agradar. Algumas dessas marcas novas de nicho, que dos anos 2000 pra cá, praticamente explodiu a quantidade de marca de nicho todo dia com uma marca nova, Eles fazem muita propaganda no Instagram, por exemplo. Eles fazem contas no Instagram pra promover os perfumes e tal. Então, eles utilizam os mesmos códigos da perfumaria de nicho original Pra, na verdade, vender perfume designer. Pra, sabe, fragrância... Fragrância pra massa, pra agradar todo mundo. Isso é um problema? Não, não é um problema. O problema é você pagar muito caro por um perfume comum, né? Quanto a perfumaria de nicho raiz, ainda existe. Ainda tem muita perfumaria de nicho que é totalmente independente. E que tem realmente essa preocupação com a tradição da perfumaria. Tem a marca Nicolai, que é uma marca francesa também. Que é uma marca independente, que foi criada por uma pessoa que fazia parte da família da Guerlain. Tem a marca Godet, que tinha desaparecido. E uma pessoa da família resolveu reabrir a marca. Então, a casa Godet foi lançada em 1901. Então, em 1921, eles lançaram o perfume Petite Fleur Bleu. Tem uma corde de rosa, jasmin e boa de cedro. Tem a marca Anatole Le Breton, que também é uma marca independente. Então, hoje em dia, assim, a perfumaria de nicho, ela tá muito indefinida, pra falar a verdade. Ela perdeu já muita coisa das suas características iniciais. Então, o termo perfumaria de nicho hoje tá bem confuso, difícil de entender. Muita gente tá gastando dinheiro comprando perfume super caro. Achando que tá levando pra casa um troço exclusivíssimo. Quando, na verdade, não é. Eu, particularmente, tenho preferido conhecer as marcas de perfume, as marcas menores, as marcas independentes. O preço, por exemplo, não é nenhuma garantia de que o perfume é de nicho, é artístico, tem os ingredientes mais incríveis do mundo. Não é nenhuma garantia de nada. O preço não quer dizer nada também.